Olá, estamos acompanhando as competições das Olimpíadas dos Tribunais de Contas do Pantanal 2023, na quadra Piauí e Pará. Os atletas servidores desses dois estados disputando uma vaga em busca de medalha. Os times treinaram e estão com tudo para garantir uma vaga. Aqui na lateral, a torcida com toda a energia positiva em apoio aos competidores. O evento esportivo está só começando. É muito esforço físico, disciplina, dedicação das equipes, um momento de união. Afinal, o esporte permite essa integração entre os competidores. Acabou empatado o jogo, né? Eu acho que a gente poderia ter saído com a vitória. A gente pegou um empate agora no último minuto, com uma falta estourada aí. Mas é isso, né? Futebol. Acho que o que vale mesmo é a integração que está ocorrendo aqui entre todos os tribunais de conta. Desanimaram não, né? Não, não. Tem mais um jogo aí e a gente vai tentar ganhar para se classificar. Música